E para falarmos mais sobre esse assunto, entendemos um pouco mais sobre essa doença, eu converso agora com o doutor José Serbino Neto, infectologista e pesquisador do Instituto Nacional de Infectologia, INI e também Fiocruz, e consultor científico da Richete e da Rede DOR. Boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo ao RF News. Boa noite, Tatiana. Obrigado. Doutor, o senhor pode explicar um pouquinho pra gente, né, o que caracteriza essa nova variante? Sim. Então, historicamente, como foi mostrado, inclusive, na reportagem, né, a gente tem dois subtipos do vírus da M-pox, o subtipo 1 e o 2. Eles tinham uma diferença, basicamente, de local, uma diferença geográfica de ocorrência. O subtipo 2 era mais comum no oeste da África, no sul, e o subtipo 1 na região central. E a gente teve, em 2022, uma expansão, uma mutação, primeiro, desse subtipo 2. passou a ser melhor transmitida entre pessoas, e depois uma expansão pra outras, pra outros países, pra regiões da Europa, da América do Sul, da América do Norte, foi esse subtipo que chegou no Brasil. Esse ano, agora, o que a gente teve foi uma mutação identificada no subtipo 1. Esse que era, originalmente, na região do Congo, ali na região central da África, e que, historicamente, em comparação com o subtipo 2, é mais grave. A gente tem um percentual maior de formas graves entre eles. Então, uma das preocupações é que essa mutação, que também passou a ser melhor transmitida entre seres humanos, possa, eventualmente, ser mais grave também. Doutor, reforça pra gente quais são os principais sintomas. Então, o principal sintoma, a principal característica são as lesões de pele. A doença se caracteriza, ele é um vírus da família, da varíola, que é um vírus, uma doença que a gente não tem mais, mas se caracterizava por essas vesículas, essas bolhas, né? Às vezes, pústulas, porque essas vesículas podem ter pus. E essas vesículas se espalham pelo corpo. Elas podem, então, acometer todo o corpo, toda a pele. Quando se concentrar em algumas regiões, como a região genital, a região do rosto, a orofaringe. E, associado a essas lesões de pele, a gente pode ter febre, a prostração, né? Um quadro infeccioso geral, com a dinamia, a perda de fraqueza. Mas, principalmente, a lesão característica são as lesões de pele. Doutor, quais os grupos mais vulneráveis? No subtipo 2, que a gente teve em 2022, a transmissão se concentrou principalmente em homens fazendo sexo com homens, pessoas HIV positivas, né? Era uma transmissão associada ao sexo. Embora ela não seja uma doença sexualmente transmissível, ela é uma doença transmissível por contato, mas ela tem uma associação forte com a transmissão através do sexo. Então, o subtipo 1 tinha uma associação muito forte, o subtipo 2, né? Desculpa, em 2022. O que a gente tem visto agora, os dados que a gente tem sobre essa nova variante na África, também ele assumiu esse comportamento. De um vírus que antes era transmitido mais como uma zoonose, a partir do contato com animais, e depois o contato intradomiciliar entre pessoas, mas poucos casos. E agora, com essa nova mutação, ele passou também a ter um componente de transmissão sexual importante que está se espalhando para outros países e outras áreas. Doutor, rapidinho, né? Para nós encerrarmos a nossa entrevista. Na sua opinião, quais ações o governo brasileiro deve priorizar neste momento para conter aí a disseminação? Nesse momento, o mais importante é a gente fazer, reforçar a vigilância. Então, é estratégia de comunicação, de informação, de educação, até para os profissionais de saúde, para que a gente consiga fazer os diagnósticos precocemente, identificar rapidamente os casos, e fazer o isolamento para evitar a transmissão. Essa é a principal medida nesse momento. E esse é o motivo da declaração de emergência da OMS, para a gente tentar conter. Ela foi declarada mais precocemente do que em 2022, uma tentativa de a gente evitar esse espalhamento grande da doença. Então, o mais importante agora é identificar rapidamente os casos e fazer o isolamento para evitar a transmissão. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no RF News. Obrigado, boa noite.